Olá, está no ar mais um Pensando Bem, o nosso bate-papo de hoje é sobre as medidas socioeducativas. E para falar conosco sobre esse tema, nós temos dois convidados aqui. É Carlos Eduardo Barros, que é defensor público. Muito bem-vindo, Carlos, ao programa Pensando Bem. E o Maxi Costa, que é do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Maxi, muito bem-vindo, Pensando Bem. E para fazer o debate, o padre Bruno segue, coordenador da Comissão Justiça e Paz. Muito bem-vindo. Primeira questão, então. Muito bem-vindo. Obrigado, padre. Então, medidas socioeducativas. Para o nosso público, para muita gente, medidas socioeducativas é algo assim, muito pouco esclarecedor. O que é? O que são as medidas socioeducativas? Quem começa? Pode ser eu. Pois não. É o seguinte, o nosso sistema jurídico atual, ele tem, se divide para dois públicos. O primeiro público para os adolescentes, que são de 12 a 18 anos. E essas pessoas que, se caso cometam atos, são atos infracionais, essas pessoas são, aplica-se para esse público as medidas socioeducativas. Para as pessoas que são maiores de 18 anos, elas são, aplica-se pena porque elas cometem crimes. Então, a diferença básica é medida socioeducativa para os adolescentes de 12 a 18 anos e para os adultos a partir de 18 anos se aplica as penalidades, que é do direito penal. Muito bem. Maxi, também. Sim. As medidas, elas são uma forma de responsabilização do adolescente por um ato infracional cometido. Ou seja, essa imagem, essa ideia que é passada, muitas vezes, por alguns programas policialescos de que os adolescentes cometem atos infracionais e não são responsabilizados... Se passa a mão na cabeça. Isso é uma mentira, na verdade. Entendeu? As medidas socioeducativas, elas são a forma encontrada pela legislação brasileira, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, para responsabilizar o adolescente pelo ato infracional cometido. Ela tem duração de seis meses a até três anos. É, mas aí, só cortando um pouco aquilo que... Medida... Tem vários tipos de medidas socioeducativas. Seria interessante ver aquelas medidas, diríamos assim, para, entre aspas, crimes, que não são crimes, mas que são atos infracionais mais leves até os atos infracionais gravíssimos. Como é que é esta escala de aplicação das medidas? Então, antes do... Nós queremos só lembrar o nosso telespectador que ele pode participar fazendo perguntas através do nosso WhatsApp, 8802-3444, repetindo. Está aí aparecendo na tela, 98802-3444. Você pode mandar a sua pergunta ao nosso convidado. Até que, senhor? Vamos lá. A medida socioeducativa mais branda é a advertência. Quando o ato infracional que foi cometido por esse adolescente, ele não tem tanta gravidade. Depois, na próxima escala, é a liberdade assistida, que é um assessoramento feito por profissionais técnicos que estão atrelados ao CREAS. CREAS. O CREAS é um serviço de referência de assistência social que é atrelado ao município. E ele, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o responsável por estar executando as medidas socioeducativas em meio aberto, que são, no caso, a LA, que é a liberdade assistida, e o PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, que é uma das mais conhecidas. Quando o adolescente, ele é responsabilizado tendo que prestar serviço à comunidade, ou seja, algum órgão público recebe esse adolescente e ele termina como o próprio nome do ministro, prestando o serviço, revertendo aquele tempo de penalidade, nesse caso, do Estatuto, na prestação de serviço à comunidade. Depois dessa medida socioeducativa, vem a semiliberdade, que é uma medida que é intermediária, entre a internação, que é a medida mais gravosa, porque ela trabalha com o fortalecimento dos vínculos da família, mas esse adolescente não fica no seio da família, ele fica numa unidade de semiliberdade e, durante o final de semana, ele faz convivência monitorada na sua família. Ele volta para o final de semana e, na segunda-feira, ele tem que se apresentar nessa unidade, e essa unidade, com os técnicos, é que vai determinar quais são as atividades que esse adolescente tem que fazer durante a semana. E, por fim, a internação, que é a medida mais gravosa, como o Max comentou anteriormente, é uma medida que pode ser aplicada de seis meses até três anos, só que, no caso, no máximo de três anos... A cada seis meses tem a avaliação. ...a reavaliação pelos vícios da execução. Isso. Explica também isso, Max. Então, padre, quando o adolescente é apreendido, que ele comete a infracional, ele é apreendido, ele é levado para a delegacia e, aí, no caso, ou ele é entregue novamente à família ou ao seu responsável, e, aí, ele pode ter uma advertência ou uma obrigação de reparar o dano, também, que não gera processo judicial. Se é oferecido uma denúncia, se é gerada uma denúncia a partir do ato que ele cometeu, ele pode cumprir uma medida social educativa em meio aberto, que é sob a responsabilidade das prefeituras municipais, no caso, liberdade de assistir de pressão de serviço à comunidade, ou, no caso da gravidade do ato, cumprir uma medida que a gente chama de meio fechado, que é a semiliberdade ou a internação, que são de responsabilidades do governo estadual. A cada seis meses é gerado um relatório pela equipe técnica que acompanha esse adolescente, que é encaminhado ao judiciário, e, a partir da audiência do judiciário, com todas as partes dos órgãos de justiça envolvidos, ou seja, ou é encerrada a medida, ou a manutenção da medida por mais seis meses, ou, às vezes, três meses para reavaliação, enfim, ou ele pode progredir de medida também. De repente, ele entra numa internação, de acordo com o desenvolvimento desse adolescente, com bom comportamento, com acompanhamento familiar, com estabelecimento de vínculos familiares e comunitários, ele pode passar por uma semiliberdade, ou ele pode progredir de uma liberdade assistida, ou uma pressão de serviço à comunidade, que é um pouco mais difícil. Mas, as medidas em meio aberto, a grande diferença, as medidas em meio aberto, que são de responsabilidade das prefeituras, executadas nos âmbitos das secretarias de assistência, ou dos CREAs, que são órgãos da secretaria de assistência, elas são cumpridas no seio familiar. O adolescente, ele permanece residindo com a sua família. No caso das medidas em meio fechado, o adolescente, ele está completamente sob a responsabilidade do Estado. No caso da semiliberdade, ele pode sair ao longo do dia, fazer cursos, estudar, mas à noite ele volta para a unidade, dorme na unidade. E no caso da internação, ele fica completamente... Cesseado de liberdade. É nesse caso, porque aconteceu recentemente, uma assassina de um adolescente que estava sob a responsabilidade do Estado. Vamos aprofundar essas questões depois no próximo bloco. Eu gostaria de explicar melhor quais são os procedimentos para a aplicação de uma medida sócio-educativa. Isto é, tem um menino que entra em conflito com a lei e começa um ato infracional. Aí ele aprende. Levado para a data. Vai lá. Qual é o íter, quais são os procedimentos que são feitos até, por exemplo, chegar a ser privado de liberdade? Aqui em Belém, na capital, esse adolescente é conduzido a um chamado centro integrado, onde está a custódia provisória, que é um serviço provisório da FASEPA. E nesse centro integrado está a delegacia especializada da criança e adolescente. E aí o que acontece? Instaura-se um inquérito policial com esse jovem. Antes de ter essa situação, o delegado encaminha para o Ministério Público. O promotor ouve, o estatuto estabelece a chamada oitiva informal. É quando o promotor público vai, antes de representar esse jovem, vai analisar se existem realmente condições. Porque o promotor pode aplicar uma remissão, que é um perdão, mas é um perdão que pode ser condicionado. De acordo com as condições específicas do perfil daquele adolescente. Eu deixo claro que os adolescentes que com o maior comprometimento, uma pessoa dessa vai ser muito difícil sair com essa remissão. É porque é importante a gente colocar, digamos, explicar o público sobre isso, porque há a sensação de muita impunidade quando se trata desse público especificamente. Ah, porque passa a mão na cabeça do adolescente, porque o ECA... Tem um saudoso Paulo Frota, desembargador, que diz assim, o ECA não é o evangelho da impunidade. Então as pessoas pensam que todos esses instrumentos legais que são para responsabilizar o adolescente parecem algo meio brando, mas não é, acredito eu. Por quê? Há todo estudo acerca disso para saber que naquela fase da vida ele tem que ter aquele tipo de aplicação. Mas, então, estamos no momento da oitiva do Ministério Público. Isso, e o Ministério Público entender que o jovem necessita ser responsabilizado, então ele representa esse adolescente e essa representação é encaminhada para o juiz, que é o juiz da apresentação. Só que antes desse juiz ter audiência de apresentação, esse jovem passa na defensoria pública, é escutado pelo defensor e pelos técnicos da defensoria pública, é feito um questionário, se orienta na questão da defesa dele, o que é que ele pode falar na audiência, que ele tem direito a ficar calado, ele falar a verdade, o que é que vai acontecer, porque muitas vezes as pessoas também pensam com essa falsa ideia de que não vai ter nada, nenhuma responsabilização, então a gente termina esclarecendo qual vai ser o procedimento a partir daquela situação e aí ele é conduzido para uma audiência, a gente chama de audiência de apresentação, onde ele e o seu familiar, o responsável, é garantido para que ele apresente a sua versão, aquele fato que está sendo imputado para ele. Isso significa, Max, não sei se, eu acho que, na verdade, é dado ao adolescente o mesmo direito que é dado aos adultos de defesa, de ampla defesa, coisa que, infelizmente, antigamente não tinha nada disso. Entretanto, eu quero fazer umas provocações aqui, eu me lembro que durante muito tempo a gente percebia que o defensor, que é para defender, praticamente só fazia, às vezes, estava só presente, não defendia efetivamente aquilo que poderia se considerar o seu cliente. É um direito. Então o defensor deveria ter esse papel. E o Ministério Público, é verdade que, se tratando de adolescente, a posição ou a atuação do Ministério Público é um pouco diferente, não é aquele que vai acusar propriamente. Max, gostaria que você explicasse um pouco toda essa situação. Então, padre, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, ele vem introduzir algumas garantias no direito da criança e do adolescente que não eram garantidas anteriormente, no caso, na época do Código de Menores. Na época do Código de Menores, por exemplo, os adolescentes muitas vezes iam para audiências, na grande parte das vezes, sem ter o direito de defesa garantido. Não tinha um advogado, não tinha um profissional ali para defender os direitos dele. Muitas das vezes, o relatório, inclusive, que era encaminhado para o judiciário, era um relatório altamente moralista, com alguns elementos, inclusive, se na família tinha alguém envolvido com droga, se o pai tinha envolvimento com bebida. Eu me lembro dessa época. O uso de palavras de baixo calão, se o adolescente falava assim. Então, ou seja, a gravidade do ato infracional não era por conta do ato cometido pelo adolescente. Muitas vezes era por atitudes de adultos que ele não tinha responsabilidade por isso. Mais grave ainda, me lembro, nessa época, antes do... O senhor já era nessa época, ainda não era. Que foi feito um levantamento, até para a própria Fibesp, naquela época, a Fundação do Bem-Estar Social do Pará, sobre a situação, os crimes cometidos pelos meninos que estavam privados de liberdade. 80%, sabe qual era o crime? Atitude suspeita. Sim, sim. Atitude suspeita. Era um pré-julgamento, na verdade. Era um pré-julgamento. O estatuto diz, tá, não podemos falar em impunidade, mas devemos também estabelecer procedimentos que sejam adequados à situação específica. Porque, muitas vezes, os meninos, eles eram institucionalizados, não era nem pelo cometimento de ato infracional, apenas porque estavam circulando pelas ruas, crianças abandonadas, para não dizer até por estar em situações de extrema pobreza. Sim, sim. Vendendo, às vezes, saco no ver o peso, nas feiras. Então, muitas vezes, eles eram apreendidos. O ECA, ele vem estabelecer essas garantias. E a gente tem agora, por exemplo, não é porque o doutor Carlos Eduardo está aqui, mas nós temos, por exemplo, aqui no estado, o NAECA, que é uma divisão especializada dentro da Defensoria Pública, que atende especificamente esses adolescentes. O que é isso? É o Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e Adolescente, pela Defensoria Pública. Não são todas as Defensorias Públicas ainda que têm esse núcleo especializado, mas, assim, nos principais municípios daqui do estado. O estado já tem, né? Tem em Santarém. Doutor Carlos Eduardo, no próximo bloco, a gente vai aprofundar isso, a gente vai pedir para vocês que a gente guardar essas questões para a gente, no próximo bloco, aprofundar. Então, nós vamos para um breve intervalo. Votamos que você pode participar do programa através do WhatsApp 9988023444, enviando a sua pergunta aqui aos nossos convidados. Fica aí a guarda e até o próximo bloco. De volta com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre medidas sócio-educativas, com o Carlos Eduardo Barros, que é Defensor Público, e o Maxi Costa, que é do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Então, lembrando que você pode participar através do WhatsApp do 988023444, repetindo, 988023444. Você pode mandar a sua pergunta aos nossos convidados sobre o tema de hoje, que é medidas sócio-educativas, e também sugerir temas para os próximos programas. Valeu, Bruno. Então, acho que foi importante, no primeiro bloco, termos colocado claramente que existe todo um processo de responsabilização com esses jovens, adolescentes, que estão em conflito com a lei, que cometem atos infracionais, que para os adultos são chamados de crimes, para adolescentes é ato infracional. podemos até explicar por que essa diferença de terminologia. O que você acha, Maxi? Por que essa diferença de... Por que nós chamamos de crimes? Por que nós chamamos, em vez de ser preso, nós falamos em aprendido? Vamos explicar um pouco essa terminologia? Essas nomenclaturas, querida, sou. Desenvolvimento, né? Isso não é o Maxi que está falando, não é o Padre Bruno que está falando, não é o Dr. Carlos. Diversas pesquisas, inclusive, de quem atua na área, quem desenvolve-se na área, comprovam isso, de que o... o adolescente está numa situação peculiar de desenvolvimento. Nós mesmos, por exemplo, já devemos, quase todo mundo já cometeu erros na adolescência, que na maturidade, depois na vida adulta, se arrepende muito disso. Então, o adolescente, por estar num processo de desenvolvimento, algumas nomenclaturas, elas deixam marcas eternas na vida daquele adolescente. Quer dizer que não é que ele não sabe que isso está errado. Sim, sim. Mas que existe uma diferenciação, porque eu não posso querer... No processo de informação, né, Maxi? Isso. O mesmo ato, por exemplo, do caráter penal, a responsabilidade de um adulto, por exemplo, em um crime, não é a mesma responsabilidade de um adulto no ato infracionário, embora muitas vezes tenha gerado algum dano a um patrimônio, ou a vida, alguma coisa nesse sentido. Mas a intencionalidade, as condições colocadas, elas são diferenciadas entre um adulto e um adolescente. com um detalhe, não é à toa, por exemplo, que a gente evita chamar menor, porque o próprio nome menor já coloca que ele está abaixo, que ele é inferior aos outros sujeitos. Não. Tem toda uma carga de estigma. Isso. Ele é um adolescente que está em um processo de desenvolvimento. Menino pobre é menor. Menino é adolescente. Então, com incerteza, um momento de descoberta, de experimentação. E isso tem uma diferenciação entre um adulto. Aí, geralmente, a gente escuta o quê, padre? Ah, mas ele não pode ser responsável, mas ele sabe fazer filho. Ou então, ele pode votar. Mas até o voto, por exemplo, o voto de um menino de 16 anos, primeiro que o voto é transitório, tem uma duração de 4 anos, não é eterno. Assim como a unidade social educativa, ele tem um caso de transitoriedade. Se o adolescente com 16 anos se arrependeu do voto, 4 anos depois ele pode contestar, ou inclusive contestando ao longo do mandato eletivo que ele elegeu, que ele escolheu. Por outro lado também, esse adolescente pode votar, mas ele não pode ser votado. Na verdade, também, padre, é que a ideia é que na hora que o Estatuto da Criança foi implementado no nosso país, a ideia era romper com a teoria do Código de Menores, que era a questão da situação irregular. E a partir disso, a teoria que foi adotada pelo nosso legislador e pelo nosso país, ela é da proteção integral. Então, a gente entende o seguinte, na hora de proteger esse adolescente que está, como o próprio Max informou, ele está em desenvolvimento. Então, a gente tem que ter essa graduação. A gente não pode tratar as mesmas pessoas de uma forma distinta. Em nosso país, também tem essa situação, desse princípio da isonomia. Parece que tem uma pergunta aí dos nossos espectadores. Tem uma pergunta aqui do Emano Nascimento Lá de Capanema. Muito obrigado, Emano, pela pergunta. A pergunta é a seguinte. Uma dúvida muito frequente é aquela que atribui ao Conselho Tutelar o caráter repressivo. Isso, de alguma forma, torna ou dificulta a ação dos conselheiros nas suas ações diárias. Eu lhe cumprimento. Às vezes, as pessoas querem que os conselheiros atuem como em polícia. Boa noite. Muito obrigado, Emano, pela pergunta. Acho que foi muito interessante essa pergunta, porque às vezes os conselheiros são realmente levados a ter esse tipo de atitude. Primeiro que o Conselho Tutelar também é uma conquista do movimento em defesa do direito da criança e do adolescente. A existência do Conselho Tutelar já comprova que esses sujeitos abaixo de 18 anos de idade, eles necessitam de uma tutela especializada no caso do Conselho Tutelar. Existe também, Padre Bruno Francisco, muita confusão sobre o que é o papel do Conselho Tutelar. Às vezes, a própria rede sócio-assistencial do município, prefeituras, câmara, a própria sociedade em geral, não compreende qual é o papel do Conselho Tutelar e, às vezes, confunde o papel do Conselho Tutelar como de polícia. Nós, recentemente, por exemplo, no Conselho Estadual, recebemos na terça-feira uma denúncia, por exemplo, de Conceição da Araguaia, onde eles pedem lá a atuação do Conselho Estadual e a realização de formações junto à rede sócio-assistencial e ao sistema de garantia de direitos do município de Conceição da Araguaia para capacitar essa rede, inclusive, para compreender o papel do Conselho Tutelar. Porque, muitas vezes, o que o conselheiro vá, por exemplo, fazer batida sozinho em alguma festa para ver se tem algum adolescente em bares, enfim. O conselho vai para o de polícia. O conselho está ali para dar o apoio, para orientar, para resguardar. Ele pode até ir acompanhando a ação se a polícia tivesse requisitado no sentido de dar apoio e resguardar aquele adolescente de que ele não vai ter o seu direito violado e orientar da forma correta e dar os encaminhamentos necessários. Carlos, talvez o papel do Conselho seja confundido, porque o que é que acontece? Como a criança, a norma defende que até os 12 anos essa pessoa é considerada criança. Então, ela não pode ser aplicada à medida sócio-educativa. Ela pode ser aplicada à medida de proteção. Então, o Conselho pode aplicar a medida de proteção para essa criança que, por acaso, venha a ter cometido um ato infracional. Então, assim, talvez essa ideia de que o Conselho seja um órgão policial, isso vem nesse sentido de que... Porque, assim, como eu volto a repetir, o Conselho não tem realmente esse trabalho de polícia, como todo mundo destacou aqui, mas ele pode, ou com criança que não cometeu ato infracional, como também com criança que está passando por uma necessidade, algo que precise, uma medida de proteção, os conselheiros podem, no seu dia a dia, aplicar esse tipo de medida. Acho que a maior distorção que tem havido com referência ao Conselho Tutelar, a meu ver, é que o Conselho que foi pensado para ser o Conselho para onde a criança, o jovem, o adolescente, recorre sempre que os seus direitos estão sendo lesados, acabou se tornando um Conselho do qual crianças e jovens têm medo. Para mim, essa foi uma distorção muito grande daquilo que foi pensado pelo legislador quando foi instaurado esse novo instrumento a serviço justamente da garantia dos direitos da criança e do adolescente. No caso, por exemplo, essa confusão é tamanha na relação, por exemplo, do ato infracional, que em alguns municípios do Estado, em alguns anos anteriores, antes da gente investir na formação junto com a escola de conselho para capacitar conselheiros, por exemplo, que alguns conselhos tutelares foram terem o quartinho do Conselho Tutelar. O menino era apreendido. Como não tem delegacia especializada da criança e do adolescente no interior, mandava um pouco do Conselho Tutelar e ficava no quartinho do Conselho Tutelar. Aí eu lembro que teve uma vez um município, não lembro se foi placas, onde colocaram o menino lá no quartinho, ele fugiu de lá, depois foi espancado numa outra situação. Então, isso gerou um grande problema. Então, falta muitas das vezes também uma orientação, uma compreensão na sociedade, na rede do que é Muito bem. Isso seria bom mesmo um programa sobre o Conselho Tutelar. Mas, os conselhos de direito têm alguma responsabilidade sobre as medidas socioeducativas, ou não? Sim. Então, vamos ver, porque tem várias responsabilidades na aplicação dessas medidas. Sim. Vejamos, a responsabilidade de um Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente cede cada qual você, Max, faz parte, representando uma entidade da sociedade. Então, padre, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e depois isso vem ser regulamentado na Lei 12.594, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, conhecida como SINASE, que estabelece depois a elaboração dos planos municipais do Estado do ASE Nacional de Atendimento Socioeducativo, ela estabelece algumas atribuições aos conselhos. No nosso caso, aqui no Estado do Pará, o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo coloca que o conselho também tem o papel, sobretudo, de fiscalizar e monitorar a aplicação das medidas socioeducativas. Nós, por exemplo, fizemos, inclusive, algumas reuniões dentro do conselho, vimos que não estávamos cumprindo, inclusive, com algumas atribuições e hoje estamos mais incisivos nesse controle externo das medidas socioeducativas. hoje, por exemplo, eu estive fazendo algumas visitas de monitoramentos em unidades socioeducativas, junto com outros conselheiros também, para verificar a situação do atendimento socioeducativo. Conversamos com adolescentes, com técnicos, com monitores, com professores, com gestores, para, inclusive, ver de que forma melhor atuar, ver se os direitos dos adolescentes, eles estão sendo garantidos também. Carlos Eduardo, aqui, no nosso estado, na região metropolitana, quais são, quantos e quais são esses, essas unidades, chamemos assim, onde se aplicam as medidas, onde se, sim, são aplicadas as medidas socioeducativas. Eu queria complementar a pergunta do Padre Bruno, quando ele pergunta quantas unidades, quantos, quantos adolescentes estão nessa situação? Isso que eu queria ver depois, para ver um pouco, para tirar uma, para tirar uma, uma ideia, acho, distorcida da população, mas eu quero ter depois um momento sobre isso. Vamos lá. Vamos ver, onde que são aplicadas aqui no estado? No estado, Essas medidas, principalmente, que reduzem a liberdade. São, olha, tem Marabá, tem uma unidade em Marabá, uma unidade em Santarém. São essas duas unidades. São duas em Santarém. Duas, é, uma unidade de semi-liberdade e uma unidade de internação lá em Santarém. Uma unidade, e aqui na região metropolitana, é a que mais concentra essas unidades de internação. São 11. São 11, ao todo. Sendo desde aquela, que a gente chama internação provisória, que é o conhecido CIAN, sideral, masculino, que, porque o que acontece? O adolescente, ele pode, que se for apreendido com um ato grave, ele pode, o adulto tem a questão da prisão preventiva, o adolescente, ele fica internado provisoriamente. Isso quer dizer que, nesse tempo provisório, o processo dele tem que durar até 45 dias. E aí, nesses 45 dias, esse adolescente é colocado nessa unidade. Isso é respeitado? Porque isso é uma, é uma deliberação do estatuto, que não pode passar de 45 dias antes de ser ouvido e, antes de ser, ser ouvido pelo juiz, praticamente. Olha, a minha experiência profissional, sim, a gente tem esse controle, até porque também a gestão, a gestora do CIAN, ela sempre remete a nós, a listagens atualizadas semanalmente, e a gente sempre tem esse controle, porque assim, se o adolescente extrapolar o prazo dos 45 dias, a defensoria ou até um advogado, ele pode impetrar uma bescorpos pedindo essa liberação, porque essa internação ela é considerada ilegal. Eu quero fazer uma comparação com o nosso sistema penal, do quase 50% dos presos estão presos provisórios. Sim. Ao passo que, na aplicação das medidas de responsabilização dos adolescentes, depois de 45, não pode passar de 45 dias essa provisoriedade. Isso. Então, se exige, portanto, na aplicação das medidas de responsabilização dos adolescentes, a agilidade que, infelizmente, o sistema jurídico, jurisdicional para adultos, deixa por demais a desejar. Quer comentar alguma coisa? Esse é um dos motivos, inclusive, padre, que a gente é contra a redução da maioridade penal. o sistema penitenciário tem se mostrado nos últimos anos um sistema falido. Nós temos, às vezes, presos provisórios que estão dentro de um presídio, dentro de uma unidade prisional, por exemplo, sem sequer terem tido uma audiência, sem sequer terem tido uma condenação. Pode ser, eu posso chegar depois de nove anos e provar que ele era inocente e eu já estraguei toda a vida desse sujeito. por isso que esse é um dos motivos também que a gente não quer retroceder. Reduzir a maioridade penal e igualar, por exemplo, o sistema socioeducativo ou o sistema penitenciário representa isso. O sujeito passa todos esses anos sem sequer ter uma audiência, sem sequer ter um julgamento, uma condenação e muitas das vezes ele é inocente e já foi, do ponto de vista da realidade, já foi condenado. Condenado. Eu tenho que informar nessa situação é que também isso causa uma responsabilidade internacional do nosso país, porque o nosso país ele já está por sinal assim, ele é assim, muito bem lembrado. de vários tratados de direitos humanos e que garante esse tipo de proteção de, vamos dizer assim, que não haja esse tipo de retrocesso, porque na hora que você está encarcerando e o Brasil é um país que encarcera, a gente não pode esquecer, não podemos esquecer que são 700 mil pessoas encarceradas. Somos a quarta população que é saída do mundo. E não diminui a violência. Isso. Não diminui. Só cresce. Se essa fosse a solução, o nosso país já estava com tudo. Isso, outro. Mas aí, é bom, podemos voltar justamente para começar pelo menos nessa relação do universo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes dentro de um universo. Falando em Brasil, são 30 milhões, né? São mais de 20 milhões de adolescentes. Mais de 20 milhões. Quantos estão cumprindo medidas sócio-educativas, estão sendo responsabilizados por terem cometido algum delito, algum ato infracional no Brasil para a gente poder fazer uma comparação? Quantos? Diz. 88 mil em meio aberto, 88 mil em meio aberto e cerca de 20 mil entre internação e semiliberdade. Perfeito. O que significa? Menos de 1%, menos de 1% a cada mil adolescente é autor de ato infracional. Então, está envolvido em ato infracional. Isso significa que a grande maioria... É um mito de que o adolescente é responsável pela violência no país. Mas a gente poderia também problematizar, não agora nesse bloco, a gente fala para o terceiro bloco, mas por que que os meios de comunicação dão tanta ênfase quando o adolescente não comenta, segura aí. Por que, defensor do Carlos Eduardo? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos com o último bloco do Pensando Bem. Hoje estamos falando sobre medidas sócio-educativas com o Carlos Eduardo, defensor público Maxi Costa, que é do Centro Estadual do Direito de Criança e do Adolescente. Então, fique aí, vamos sair, nós vamos voltar daqui a pouco. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre medidas sócio-educativas com o promotor Carlos Eduardo e Maxi Costa, que é do Conselho Estadual do Direito de Criança e Adolescente também da Universidade Popular da Unipop. Cláudio Bruno? Então, nós estávamos falando dessa relação de quantos jovens são autores de ato infracional, quantos cometem delitos e tudo. Muitas vezes estão propalados por uma mídia que muitas vezes não é uma mídia cidadã. acho que isso é algo muito importante a gente desmistificar essa associação, esse clamor que parte da sociedade tem em colocar no adolescente a responsabilização pelo índice de violência na sociedade. Os dados, inclusive, estão mostrando o contrário. Por exemplo, aumentou em 65% em dois anos, aumentou o número de adolescentes apreendidos nas unidades da fase EPA, que aumentou de 287 para cerca de 470. adolescentes apreendidos e não diminuiu a violência. Só fez aumentar a violência, ou seja, essa política do encarceramento cada vez mais cedo de adolescente não resolve o problema. Com um detalhe, no Brasil, por exemplo, nós temos 88 mil cumprindo o meio de associa educativo em meio aberto, cerca de 20 mil em meio fechado, internação e semeliberdade. Isso não representa nem 1% do total de adolescentes do país. Então, essa história de que o adolescente é responsável pela violência não é. Se a gente for regionalizar, Max, no Pará, qual é o percentual? No Pará também fica nessa faixa, porque nós temos apenas 450, mais ou menos, nessa faixa. Agora deu uma diminuída um pouco, de adolescentes que estão cumprindo o meio da sociedade educativa meio fechado. No meio aberto é o grande problema, é grande incógnita, porque as prefeituras municipais não têm qualquer controle sobre isso. É nisso que eu quero agora falar, porque a lei está muito bem feita. Mas só sobre essa questão, padre, por exemplo, o adolescente, se o adolescente, se nós vivenciamos uma relação, uma sociedade violenta, não foram os adolescentes que construíram esses padrões de sociabilidade, são as gerações atuais que estão construindo padrões de sociabilidade para gerações futuras. Os adolescentes hoje estão vivendo numa sociedade que a nossa geração, a sua geração, construiu. Então, se alguém tem responsabilidade pelos padrões de violência na nossa sociedade, são os adultos. Isso é assunto para um programa especial sobre a questão da violência. Mas nós precisamos desmistificar isso de que o adolescente é o responsável pela violência. Os adolescentes são os responsáveis tudo bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a lei é muito bem feita, sem dúvida nenhuma. E não passa a mão na cabeça. Não é a lei da impunidade e tal, mas que garante determinados cuidados nessa aplicação. Por exemplo, a medida tem que ser aplicada próximo da família para não perder os laços com a família, próximo da comunidade. Então, Marabá tinha um centro que foi interditado e os de lá estão sendo recambiados para Belém. Como é que se dá essa proximidade com a família? Isto é, há muita distorção na aplicação efetiva aqui no nosso Estado dessas medidas sócio-educativas. Eu cumprimento a pergunta. Privativas de liberdade. Depois quero falar das outras. Liberdade assistida, serviço à comunidade. Será que não está também vigorando um pouco essa ideia da prioridade do encarceramento? isso não viola direitos? Com relação à situação da estrutura de Marabá, isso tem causado realmente um problema muito sério para esses adolescentes da região, principalmente Sul e Sudeste. A situação de Marabá, isso foi em 2014, se não me engano, o Ministério Público e a Defensoria Pública ingressaram com a ação civil pública lá na unidade com o juiz da comarca de Marabá por conta da questão da infraestrutura. Marabá estava com a situação de superpopulação carcerária de adolescentes e a infraestrutura daquele centro não condizia com os parâmetros que devem... Porque é o seguinte, a gente tem que deixar claro que na hora que o Estado assume essa responsabilidade de encarcerar, ele não é responsável para criar mais morra. A ideia é você resocializar. E ao resocializar, é você garantir vários direitos, como um ambiente salubre, uma questão de acesso a médico, uma questão de profissionais trabalhando para que seja fortalecido esse vínculo familiar e seja trabalhada a educação desse jovem porque muitas vezes a gente percebe que são vindo de famílias sem estrutura de familiar. Então, o que é que acontece? Como esse centro foi interditado e esses jovens de lá precisavam ser internados em algum lugar, o que é que aconteceu? Eles tiveram que ser recambiados para cá para cumprimento de medidas socioeducativas na região metropolitana que hoje é o que demanda, são 11 centros de unidades de internação aqui. E aqui, pelo jeito, as coisas são as mil maravilhas? Não, esse é um grande problema que nós temos no sistema socioeducativo paraense, talvez o grande gargalo. Nós temos um sistema socioeducativo altamente centralizado na região metropolitana de Belém. De 14 unidades, 11 estão em Belém. Por exemplo, uma menina comete um ato em Jacareacanga, ela vem cumprir em Belém. Um menino, por exemplo, comete um ato infracional lá em Chaves, no Marajó, ele vem cumprir em Belém. E aí nós estamos falando de sujeitos de desenvolvimento. Se não tem o acompanhamento da família, visita familiar, é muito mais difícil eu conseguir reintegrar esse adolescente à sociedade. Então, nós temos esse grande problema porque não existe uma política do Executivo Estadual voltada à descentralização do atendimento do SONED hoje. O Conselho Nacional de Justiça já apontava isso em 2011. Aqui no Pará. Aqui no Pará, um dos grandes problemas. A interdição da unidade Maravá foi em 2014 de uma ação civil pública do Ministério Público e da Defensoria de 2012. O Estado firmou vários taques com o Ministério Público e não cumpriu. O governo do Estado não cumpriu. que são os termos de ajuste de conduta que eram fazer as adequações no espaço lá de Maravá que não aconteceu. Da mesma forma como o governo do Estado não cumpriu a contento os taques relacionados ao Cian Sideral que teve que ser interditado parcialmente. Da mesma forma como foi interditado parcialmente a unidade socioeducativa de internação de Santarém. Então, nós temos um problema estrutural muito grave e nós precisamos dizer que quando a gente briga para que tenha isso, melhorias, tenha condições dignas. Nós não estamos brigando por luxo, padre. É que nós queremos condições humanas. Nós queremos fazer com que aquele sujeito seja de fato sócio-educado. Que ele naquele ambiente ele precise repensar refletir sobre o seu ato e ele possa de fato criar condições de ser reintegrado à sociedade. E que sejam feitas oportunidades. Então, a sociedade precisa cumprir isso. Brigar por melhorias na qualidade do atendimento socioeducativo significa brigar para que esse sujeito saia de lá e não volte a cometer ato infracional. Que ele não volte para a criminalidade. Então, no momento que eu tenho uma efetividade na media socioeducativa, eu tenho menor índice de reincidência e eu tenho menos violência aqui fora. Eu preciso compreender isso. A nossa preocupação na hora desse jovem ao ingressar nesse tipo de unidade é que ele saia como uma pessoa melhor. Porque, quer queira que não, a preocupação do Estado é de capacitar essa pessoa que está em desenvolvimento. E aí, utilizar o quê? Utilizando técnicos, os melhores profissionais para investir na potencialidade desse jovem e veja que, primeiro, ele sai desse cenário da impunidade. dizer, não, você cometeu um ato infracional, você foi responsabilizado, você está cumprindo algo que foi determinado pelo Estado. E, segundo, sair melhor do que entrou. Bom, vocês me permitam me fazer uma comparação entre o sistema penal para os adultos e esse. Não podemos reproduzir o que acontece no sistema penal e que jamais deveria acontecer aqui, que pode estar acontecendo. Por exemplo, as mortes dos presídios que estão se refletindo em uma morte, em um assassinato dentro de uma unidade de internação. Infelizmente, o Pará, no início desse mês, ele integrou uma estatística perversa. A gente está vendo o sistema socioeducativo brasileiro, ele está em colapso. A gente percebe, por exemplo, o Espírito Santo já teve crise, já vem enfrentando crise, São Paulo também vem com a questão da Fundação Casa, Ceará. Está quase se reproduzindo o que acontece no sistema penal que é terrível, e bebezumar, absolutamente bestial. Isso. Infelizmente, na semana em que um adolescente faleceu em Pernambuco, na Paraíba, aqui no Pará também aconteceu a morte no Cezém, onde um adolescente oriundo da comarca de Marabá, que não devia estar aqui, que não devia estar nessa unidade, ele foi a óbito por conta da questão de... Quer dizer que já foi um problema anunciado, uma tragédia anunciada, por conta de uma questão estrutural, de uma não providência tomada por parte do Estado, que tinha que assumir essa responsabilidade. E essa falta de estrutura, por exemplo, no atendimento socioeducativo, ela contribui para esse ambiente, inclusive, propício à violência. Nós temos algumas denúncias de agressão nessa própria unidade, onde o adolescente foi assassinado agora no dia 3 de junho, nós tivemos, por exemplo, situações de violência física, de agressões contra adolescentes, que dois dias antes, inclusive, desse assassinato, o Ministério Público pediu, por exemplo, a transferência de alguns adolescentes que estavam ameaçados de morte, inclusive, nessa própria unidade, tiveram que ser transferidos. Então, essa realidade, essa falta de estrutura, esse crescimento do número de socioeducandos e não acompanhado do crescimento do número de servidores para atender, ela facilita essas práticas violentas das unidades. A superlotação também, porque termina colocando adolescentes que cometeram, por exemplo, atos infracionais ligados a atos patrimoniais, como roubo, a um adolescente que cometeu um ato contra a vida. Então, assim, essa situação de você separar, porque a lei determina que você, a lei da execução penal determina que os presos sejam separados, mas com a questão da superpopulação dos adultos, isso quase muitas vezes não é respeitado. Muita coisa, então, que a lei estabelece na prática não é aplicada. Por conta da questão de uma falha de um sistema que está, sem dúvida nenhuma, em colapso, superlotado. E muitos atos infracionais que exigiriam medidas mais brandas acabam sendo aplicadas medidas mais rigorosas, porque as medidas mais brandas não têm como serem aplicadas por falta de retaguarda. E efetivação de retaguarda. Eu acho que precisa também responsabilizar um pouco o judiciário, que ele precisa ter essa compreensão, sobretudo, nas comarcas do interior. Nós estamos vivenciando agora esse problema no Cian Sideral, onde teve uma limitação judicial, inclusive, que não pode exceder o número de 60 adolescentes internados lá. Isso obrigou, por exemplo, as comarcas do interior a reavaliar, inclusive, a aplicação dessa medida. Porque muitas das vezes o juiz... É mais fácil o juiz mandar internar, né? selecionado lá diretamente, aí manda para Belém, manda internar. E muitas vezes ele poderia aplicar uma medida em meio aberto. Mas para isso também precisa que as prefeituras municipais, elas aparelhem, por exemplo, as suas secretarias municipais de assistência, porque as secretarias municipais de assistência, elas não podem ser apenas o órgão do Bolsa Família. Ela precisa também compreender as outras políticas do sistema único de assistência social, inclusive, para executar, inclusive, as próprias medidas socioeducativas. Infelizmente, o que a gente vê, por exemplo, é falta de pessoal nessas unidades. Nós não vamos longe, aqui em Belém, nós temos problemas, padre, na aplicação das medidas socioeducativas. Se a gente for num CRES aqui de Belém, nós vamos ver, por exemplo, que não tem, de fato, um acompanhamento efetivo, por exemplo, a liberdade de assistida determina o quê? O adolescente na liberdade de assistida, eu preciso acompanhar o desenvolvimento escolar desse adolescente. Eu preciso ir na escola, ver como está a frequência escolar desse adolescente, a sua idade, o desempenho de escola. Só um exemplo. Mas, às vezes, não vai, por quê? Porque não tem pessoal, o assistente social não consegue se deslocar até lá porque não tem estrutura. O psicólogo não consegue. Às vezes ou quase nunca? Quase nunca, padre. Nós temos um grande problema sobre isso, inclusive. Entendeu? São raras, não vou dizer que todas, existem algumas prefeituras que desenvolvem alguns trabalhos interessantes nos CRES. Mas, muitas das vezes, as medidas de meio aberto, LA e PSC, elas se resumem ao adolescente ir lá assinar no papel. de 15 às 20. Quando as medidas são aplicadas de acordo com o que estabelece a lei e os... O resultado é diferente. Os resultados são totalmente diferentes. Então, se nós queremos, realmente... Bom, mas se... Desculpe, outra dificuldade que eu também vejo é que a própria sociedade não assume o seu papel. A gente entende que a responsabilidade é da sociedade, do Estado e da família. E como é que a sociedade pode assumir esse papel? Vou dar um exemplo básico. É a questão da prestação de serviço à comunidade. Porque o empresário não aceita receber um adolescente e capacitá-lo para a vida profissional. Então, muitas vezes a gente percebe que a falta de vagas para um serviço à comunidade porque termina sendo restrito aos serviços públicos daquele município. Então, assim, se os empresários e a própria sociedade estiverem engajadas nessa preocupação, vai poder ofertar vagas para que haja esse acompanhamento desse jovem e esse jovem vai ter uma perspectiva de trabalho. E isso é uma das medidas mais eficazes. Porque no momento que o menino está inserido num outro círculo social, acaba tendo oportunidades, numa outra grupalização, ele começa a ter mais responsabilidades com horário, com atendimento. Ele quer atender muito bem o público. Nós acompanhamos alguns adolescentes que eram egressos de internação que faziam, por exemplo, prestação de serviço à comunidade no hospital das clínicas. Ficavam lá, a gente chegava lá, a gente estava lá atendendo e eles ficavam felizes em atender a população, queriam atender bem, queriam ajudar. Então, se sentem também úteis, se sentem úteis e estão grupalizados em outro grupo social, que é fundamental nesse processo de reintegração. Então, é mais do que comprovado que quando se dão realmente oportunidades, eles respondem. O resultado é outro, doutor Carlos. Eles respondem. Sem dúvida nenhuma. Então, toda essa questão da reincidência, o índice alto de reincidência, deve-se, portanto, a quê? Um minutinho que já vamos encerrar o último bloco, doutor Carlos Duarte. Muitas vezes eu vejo pela questão da própria violência da internação. A gente coloca adolescente sem perspectiva de uma vida familiar, retorno a ela. A situação também da falta de acesso a uma mudança de vida, porque se percebe, o jovem fica meio que achando que aquele mundo que ele está inserido, ele não tem nenhum tipo de forma para mudança, então, acredito que isso também vem dessa perspectiva. E também pela situação da própria comunidade, que na hora que aponta o jovem sai de um sistema socioeducativo, a sociedade não termina abraçando. Ela é uma sociedade que exclui. Acho que também, para complementar, eu acho que falta ter prioridade. Falta com que a infância e a juventude, por exemplo, seja prioridade nos orçamentos públicos dos governos, do Estado, da Prefeitura, da União também, que precisa ser responsabilizada. Então, falta com que a nossa juventude, por exemplo, tenha oportunidade de futuro. Que o futuro da nossa juventude não seja a boca de fumo, não seja o canto, não seja a bala. Que o futuro da nossa juventude possa ser um... Precisa ter um canto, mas um canto seguro, né? Sim, isso com certeza, de acolhimento, com primeiro emprego, com educação, com acesso à universidade pública, com cultura, lazer. Hoje que a nossa juventude tem de cultura e lazer na periferia, padre, não tem. Até para jogar bola não existe mais os campinhos, os mínimos para pagar a arena. Vocês sabem que apenas 25% dos municípios do nosso Estado têm centros para a juventude. Isso significa que 75% dos nossos municípios não têm sequer um centro para a juventude. Ora, que juventude nós estamos esperando, né? Que geração nós estamos cultivando, cultivando como uma sociedade mãe que deve ser, né? E aí, Max, você falou vontade política, vontade política. E a prioridade, a prioridade que é tão bem propalada, tanto na nossa Constituição Federal, como depois repetida inúmeras vezes nas legislações que existem para a juventude e para criança e adolescente, essa prioridade só se vê até que ponto é prioridade, quando é prioridade nos orçamentos, no orçamento público, né? Aí é que se vê a vontade política, realmente, de investir nessas novas gerações. E, olhem, é importante perceber que os nossos adolescentes que cometem ato infracional, eles não são marcados pela impunidade. Eles devem ser marcados por oportunidades. Acho que esse é o caminho para resgatar aqueles que normalmente têm uma história de vida marcada pela exclusão, marcada pelo abandono, marcada pela cor da pele, marcada por tantas formas de discriminação. Acho que é nisso que nós devemos investir e, nesse sentido, acho que nós, hoje, contamos com a contribuição de vocês, que foi extremamente importante. e eu espero que tenha conseguido ajudar para um melhor entendimento por parte da nossa população de que o Estatuto da Criança e Adolescente não é o Estatuto da Impunidade. As medidas socioeducativas e o trato que devemos ter com esses jovens que estão em conflito com a lei devem ser de uma sociedade mãe, não de uma sociedade de vingança, não de uma sociedade de exclusão e de morte. Queremos agradecer, então, ao Carlos Eduardo Parros da Silva, defensor público, muito obrigado pela sua presença, e ao Max Costa, que já é da casa aqui, já foi da casa, inclusive, muito obrigado, Max, pela sua presença aqui no Pensando Bem. Então, nós queremos agradecer você mais uma vez pela sua companhia e até o próximo programa.